o embrutecimento e o adoecimento da população brasileira. Esse cara aqui provavelmente é um cara de extrema direita, que agrediu, teve uma repórter do Estado de São Paulo, que é a Renata Cafardo, que foi jogada na poça d'água. Repórteres do Estadão agredidos como comunistas, urgente, num condomínio de classe média alta, em Maresias, durante a cobertura da tragédia de São Sebastião. Passo para você falar sobre esse fato de o Brasil, o Lula tem feito um grande trabalho, mas aparentemente o Brasil está longe de estar curado. Diga, Paulo. Sem dúvida, sem dúvida. Quer dizer, a vitória do Lula é inquestionável, mas é uma vitória, a gente sabe, a gente viu, que foi 50,9%, ou seja, por cento dos votos. Ou seja, uma diferença, uma maioria inquestionável, clara. Certamente, o outro lado fez muitas maracutais para conseguir engordar seu cesto de votos, mas, de fato, ou seja, a extrema direita ficou quatro anos no poder, ela deixou seguidores, alimentou, patrocinou, estimulou, abriu um esgoto onde essas ideias se proliferam e se manifestam, e elas continuam a se manifestar. Isso que ocorreu ontem é inacreditável, porque o repórter mostra uma realidade de um condomínio, ou seja, no fundo, é uma demonstração das dificuldades que até a elite brasileira está passando ali depois dessa tragédia ambiental. E ali não pode fazer porque estão preocupados em desvalorizar seu imóvel e isso aqui, e reage dessa forma selvagem. É outro cara que se... Mas também, que ontem, o Vazgarten, secretário de imprensa do Bolsonaro, fez uma advertência, estou de olho, disse ele, é o trabalho do jornalista, não dissimule, ou seja, querendo orientar, imagina, o sujeito está realmente assim, como se ele ainda tivesse condições de dizer como é que as pessoas devem cobrar, cobrir, porque senão ele está de olho. Ou seja, isso existe, o sistema de direitos está aí, mas é evidente que o Lula tem meios e tem condições de derrotá-las, dando respostas para a conjuntura do país, a começar, não só pelo que está sendo feito no litoral, que está correto, mas que é parcial, mas sim, uma saída global que envolve um acerto na economia. O Wesley Lourado fala, a árvore que produz esses frutos podres estar nos Estados Unidos, mais especificamente em Miami, são todos filhotes do genocida. Alex, vou ler rapidamente aqui o tweet da Renata Cafardo, que foi agredida, ela fala assim, eu e o fotógrafo Thiago Queiroz fomos covardemente agredidos em meio a uma cobertura triste e exaustiva no litoral. Muito obrigada pelo carinho, etc. Fomos à vila Saí, onde morreram 30 pessoas, presenciei as cenas mais tristes que vi na vida e a união de uma comunidade. Ao contrário do condomínio de luxo, lá fomos recebidos com água, uma mão para se equilibrar nos escombros. Respeito. Só voltei à noite com mais chuva numa estrada cheia de queda e deslizamentos. Por isso não consegui responder a todos. Aí ela fala, a agressão é revoltante e inexplicável, mas o que me dá esperança é ver essa corrente em defesa do jornalismo. O cara partiu como um louco, esse cara aqui, então tá aí. É realmente inexplicável, Alex. De onde surgem essas fogueiras? Vem um jornalista, chama de comunista e parte para a briga, né? Fruto do bolsonarismo. Diga, Alex. Não, então, eu fiquei sem entender primeiro, mas como assim? Eles estão lá fazendo reportagem, que foram agredidos. Aí depois eu fui ver, eles foram recebidos lá, os gritos de Estadão é comunista. Não eles. Estadão é comunista. Estão só fazendo o seu trabalho, não invadiram nada. Estão fazendo o seu trabalho. Esse grupo de maresias, são cinco homens e uma mulher, estão indo para a praia. Estão indo para a praia naquela hora, e de repente eles viram essa reportagem e partiram para cima. Não foram conversar, partiram para cima, agredindo. Bem, mas esse caso já foi encaminhado ao Observatório da Violência contra Jornalistas, criado pelo Ministério da Justiça, e a polícia vai bater na porta deles. Isso vai acontecer, porque eles não estão mais protegidos. Eles são bolsonaristas, mas não estão mais protegidos pelo Bolsonaro. Bolsonaro está em Miami, então agora eles vão se ver com a justiça. Tomara, né? Tomara. Bom, também houve a violência contra a Sarah York, o Júnior está dizendo aqui, que a Sarah veio aqui inclusive no dia, era uma violência em carnaval, mas aí era uma transfobia, era uma situação diferente, né? E aí E aí E aí